Olá, hoje mais um lançamento, mais uma conquista, né, professor Soares, aqui da Guaracá, quem iniciou, mente uma década e hoje lançamento do Sonho e a Realidade, curso de Etatologia da Guaracá. Olha, estamos muito felizes, né, os ouvintes da Rádio Cultura, quero dividir com esses ouvintes a felicidade da Guaracá e da região, né, de todos. Assim como a Guaracá foi muito bem aceita, Alencar, em toda, por toda a comunidade de Guarapuá e região, nós temos esse dever de dar a essa comunidade, dar a Guaracá, né, essa novidade que é o curso de Odontologia. E também quem viu a Guaracá, mente, há uma década, se iniciando ali no Colégio Belém, hoje a estrutura da Guaracá é outra, né, mente, não só uma conquista do Colégio Guaracá, também da faculdade, é uma conquista da comunidade, é uma conquista da região. É verdade. A Guaracá, ela foi planejada para ser vitoriosa aqui na região, com um detalhe importante, desde que a comunidade aceitasse esse projeto, né, que é um projeto, que eu diria para você, inovador. E um projeto que agrega, é um projeto que pensa nas pessoas. As pessoas são mais importantes para nós do que os processos. Então, por isso que a razão do sucesso. Como o senhor estava falando ali na sua discussão, mente, o curso de Odontologia começa já a partir do dia 20, mente, com uma turma de dia e também uma turma à noite, né? É, no próximo dia 21 nós vamos ter o vestibular, e para esse vestibular estamos oferecendo duas turmas, né, uma no período matutino, com 50 vagas, e a outra no período noturno, também, com 50 vagas. E desde já, professor Soares, queira deixar também os microfones, também da Rádio Cultura M, a disposição aqui da faculdade de Guaracá. Eu que agradeço, Alencar, agradeço a oportunidade de estar falando aos ouvintes da Rádio Cultura, né, e dizer que para nós é uma honra ter essa parceria com a Rádio Cultura. Muito obrigado.